Voltando no terceiro vídeo da sessão de hoje, falando sem parar dessas notinhas aqui que eu fiz sobre assuntos que já me pediram, que eu acho interessante, que são meio burocráticos e que é difícil de saber apenas quando você mora aqui ou passa alguma experiência, alguma vivência nesse tipo. Então eu vou falar para vocês sobre o quê? Sobre o outro seguro. Esse é um seguro no sentido de que do seu apartamento, do prédio, contra vizinhos chatos e tudo mais, você pode pagar um Mieterschutzbund, que é o quê? É uma associação que tem advogados que você vai pagar por ano entre 50 e 60 euros, que a gente pagou pelo menos, e você recebe alguns advogados que fazem aconselhamento, berratum, em relações prediais, né? Que não sei nem se existe essa palavra em português, em coisas do prédio, né? Então, por exemplo, aqui na Alemanha tem muito calcário na água e o calcário ele seca e ele gruda na parede da tubulação. E a gente tinha um grande problema aqui, que a gente tomava banho, e se alguém abrisse a torneira, a água fria ia para a torneira dos outros e não ia para a gente, e a gente queimava a pele, a gente... E fecha a torneira. A gente estava de saco cheio disso. Aí o Thomas foi lá, né, no Mieterschutzbund, e falou, olha, está acontecendo isso, isso e isso, qual é a recomendação? Aí eles falaram o seguinte, Thomas, você vai escrever o seguinte e-mail para o dono do apartamento, né? Aí ele escreveu o seguinte e-mail, que se até o mês seguinte não tivesse, o dono do apartamento não tivesse consertado isso, a gente ia pagar, sei lá, 30% a menos do preço de aluguel. E seguros pela lei para fazer isso, né? Tipo isso. Então, ele mandou um e-mail, semana seguinte apareceu que o encanador limpou o cano, quebrou o azulejo, né? Tirou, limpou, ainda falou assim, olha, e se ficar ruim de novo, você fala que a gente troca até a torneirinha. Porque tem umas torneirinhas que já tem a temperatura adequada para o banho. Não é essa que você fica girando, achando a temperatura, né? Ele tem um máximo aí de temperatura aí, não te queima. E a gente já queimou de novo uma vez, mas dá para você aguentar assim na pele, né? Porque o outro era assim, estava 37 graus de boa, pulava para 50 graus d'água. Você fala, aaaah! Né? Então, também para problemas de quê? Você desconfia, né? Que o dono do apartamento falou que era um preço o aquecimento e é outro. E ele está cobrando a mais de você. Então, você pode ir nesse advogado e mostrar o seu nebenkostenabrechnung, né? Que é só a conta aí de nebenkosten. O que são os nebenkosten? São os custos paralelos, né? Que são de aquecimento, de internet, de energia. Aí você fala, não, essa internet aqui não é tão cara que nem está me cobrando, não. Deixa eu pegar aqui, né? Deixa eu perguntar aqui o que eu posso fazer em relação a isso. Se está errado. Se você acha que ele cobrou a mais, né? E se cobrar menos, depois no final do ano, o dono do apartamento vai pedir aquele dinheiro. Porque você gastou mais água, mais energia, mais aquecimento, né? Mais do que o que deveria. Aí ele te pede no final do ano. Você acha que você não gastou e ele está pedindo sem você confiar nele. Aí você pode perguntar também para esse aconselhamento. O que mais que eu posso falar? Quem é dono do prédio? Já me perguntaram isso, né? Sobre reunião de condomínio, síndico, essas coisas aqui na Alemanha. Olha. Quem é dono? É o eigentummer. É o dono. É o eigentummer. E aí, quando eles fazem reunião, é o eigentummerversammlung. E nesse eigentummerversammlung, né? Que é uma reunião de quem tem, né? Dos properties. Dos... Quem tem essa propriedade, né? Do dono, né? Dos donos. De bezitsa. Quem são os donos dos apartamentos. E aí eles vão regular algumas coisas. Vão entrar em discussões. O que eles vão fazer. Se eles vão renovar alguma coisa. Qual é a taxa de condomínio. A taxa de condomínio é chamada de Hausgeld. E o Hausgeld é paga por quem é dono. Tá? E nem por quem... Não por quem alugou. Né? É... Aqui é muito... Aqui é... É... As pessoas passam a vida inteira, às vezes, sem comprar uma casa. Então, elas não sabem muito sobre isso. No Brasil, a gente tem mais reunião de condomínio. A gente vê que a gente lá coloca as cadeiras na garagem, né? E começa a briga toda. E aqui a gente não vê muito isso. Porque quem mora nos prédios, normalmente, é tudo alugado. Né? Esse prédio aqui que eu moro, o dono é uma empresa. Então, a empresa tem todos os apartamentos. Então, ela decide. Ela vai lá no escritório dela. Ninguém vê reunião de síndico de condomínio aqui. Né? É... Ela decide o que ela vai reparar. Reparaturen. Né? São reparações pequenas. Né? Em casos de acidentes. Notfeller. Tá? Aí tem esse Hausgeld. Que é essa taxa do condomínio. Que já é pra isso. Se acontecer alguma coisa. Então, se você já... Se você tem um apartamento. É... O primo do Thomas, ele tem um apartamento. E ele diz que ele guarda todo mês. Tanto de dinheiro. Sei lá. 100 euros. Para... Caso aconteça alguma coisa na casa. Caso alguma coisa quebre. Porque o apartamento é dele. Se acontecer alguma coisa, é ele que tem que pagar. Então, todo mês ele já tira, assim. Já vai descontando do salário dele. Que é pra ter esse dinheiro. Tá? É... E... Para... Renovação de todo apartamento. Isso aí chama... É... Notei aqui. Sanirum. Né? Sanirum. Né? Que aí é realmente uma reparação total. Né? A ser da reparação total no seu apartamento. É... Reparaturen. É só uma reparação pequena. É... É isso que eu tinha pra falar. E se o seu vizinho, na verdade, tem mais uma coisa. Se o seu vizinho é chato. Se o seu vizinho faz barulho na hora errada. Entre outras coisas. Você pode chegar e falar com ele. Né? Cara a cara. Mas, se você não quiser. Na verdade, não é você que tem que fazer isso. Porque se você aluga um apartamento. Todos os problemas do apartamento. Tem que ser conversados com o dono. Quem tem que reclamar com o vizinho. Na verdade, não é você que aluga o apartamento dele. É o dono do apartamento. O dono do apartamento tem que chegar e conversar com o vizinho. Ele tem que falar e mostrar. Né? As regras e tudo mais do apartamento. Então, se você aluga uma casa. Não é você que tem que entrar a briga cara a cara. Se a briga ficou feia, né? Você pode ir lá e perguntar educadamente. Falar. Né? Uma comunicação. Clara. Né? Eu aconselho a não chegar brava. Porque isso. Né? Influencia. A pessoa vai ficar com raiva. Vai querer vingancinha. Né? As vingancinhas de vizinho. Então. É. É falar num tom legal. Num tom claro. Mas num tom. Né? A altura dos olhos. Né? Chegar lá pra cima. E não é chegar pra baixo. Assim. É. Na altura. Beleza. E se você não quer fazer isso. Não é você que tem que fazer. Você pode escrever um e-mail pro dono do apartamento. Falando que tem que estar o vizinho. Né? Ah. Essa vizinha aí deixou um tanto de caixa jogada no corredor. Você pode. Se você não quiser. Lá na. Bater na vizinha. E perguntar. Tira essas caixas. Você pode falar direto pro dono do apartamento. Que você alugou. E o dono do apartamento tem que lidar com isso. Tá? E se você pagar esse berrato. Né? Que a gente paga. Esse. Mitterschutzbund. Você pode perguntar pra eles. O que fazer. Em qualquer problema que acontecer no seu apartamento. No seu prédio. Com o seu vizinho. Tá? É isso gente. Foi o último vídeo aqui dessa sessão. De burocracias na Alemanha. Que a gente demora a entender. Que a gente não sabe nada. Né? E todos esses nomes em alemão. E que o Thomas muitas vezes me fala, né? Esses nomes. E eu pergunto. E eu fico sabendo. Mas é muito difícil quando o casal, por exemplo, é brasileiro. Não tem nem noção de como essas coisas acontecem, né? Então, tô falando aí pra vocês. Porque eu achei interessante. É isso. Um beijão. Tchau. Lembrei que nesse tema de apartamento ainda eu posso falar mais alguma coisa. Que são sobre apartamentos para comprar. Você quer um preço bom. E se precisar renovar, você aceita renovar, né? Você mesmo ir ou pagar. Normalmente renovar as casas, assim, né? Fazer o sanir com o que é tudo ali. Tirar chão. Tirar o... Né? Pintar e tudo mais. Fica caro, né? Porque aqui os trabalhos manuais são mais caros mesmo. E normalmente as pessoas mesmo fazem isso. Elas vão lá. Aqui. Tá vendo essas paredes aqui? Quem pintou? Foi o Thomas e uma amiga dele. Vieram aqui antes. Me notavam no Brasil. Pintaram tudo aqui, ó. Até o teto. Tudo aí, ó. Foram eles que limparam. É o chão. É esse aqui, ó. Ele já tava aqui, ó. Desse jeito. E o banheiro foi o Thomas que passou uma massa ali pra ficar mais branquinho entre os azulejinhos. Que eu não gosto que são azulejinhos bem pequenininhos, sabe? Aí entre eles começa a ficar mais amarelo. Então, é assim, o nosso banheiro aí o Thomas fez, rejuntou ali, sabe? Pra ficar mais branquinho de novo. E ele fez a mesma coisa na cozinha, tá? Que entre os azulejos da cozinha já tava meio amarelo ali dentro. É, aí tem que esperar secar, fica meio fedendo e tal. E a gente fez, essa cozinha ele fez. E o Pintar fez antes da gente mudar. E o banheiro fez assim no final de semana quando a gente não ia ficar em casa. É, que mais? Ah, então se você quer comprar um apartamento e talvez tenha que renovar alguma coisa. Tem apartamentos que estão em leilão. Que a pessoa tava, né? Que foram dados como garantia pra dívidas, né? E aí o Estado tomou. E tem os apartamentos assim. Estão na condição de zwangsversteigerung. Zwangsversteigerung. Deixa eu olhar aqui na internet se eu falei o nome certinho. Zwangsversteigerung. Isso aí mesmo. Você vai achar alguns apartamentos. A venda. E a gente achou um apartamento aqui que tava 40 mil euros. É, tava ótimo assim, sabe? O Thomas ligou e ele queria. Ele falou, ah não, eu acho que eu vou investir. Vamos ver isso aí. É, né? Porque em menos de 10 anos você já recupera esse dinheiro. E depois vai pegando o aluguel, né? Nem era pra gente morar, não. Só de um quarto era pequeno. É, mas tava num preço bom, numa localização boa. Só que aí outra pessoa ligou e falou, eu posso ir agora. Aí a pessoa já foi agora e fecharam. Apesar do Thomas ter ligado antes. Então se você quer uma oportunidade muito boa pra comprar. Ah, é bom você já conversar com o Merkler, né? Com o Real Estate Manager, Real Estate Agent. Como é que chama isso? É, Real Estate Agent, né? Que é o corretor de imóveis. Que eles têm, eles recebem primeiramente as ofertas, né? Então se você tá em contato com ele, ele já te fala diretamente. Antes de ter que colocar online. Quando eles colocam online, eles já passaram aí, já perguntaram pra todo mundo que eles têm contato. Aí não achou ninguém, eles deixam online. Então se você ficar só olhando online, talvez não valha tanto a pena. Melhor já conversar direto. E tem um amigo do Thomas. É, tem na faixa aí já dos 36 anos. Já trabalha, tem 15 anos na vida já tá trabalhando. Então tem dinheiro pra investir em imóveis. Ele comprou uns dois imóveis aqui na cidade. E tá feliz, tá fazendo o investimento dele. E ele deu várias dicas, assim. De entrar em contato mesmo com a imobiliária. Com alguém que você conhece. Que ele vai te mandar, né? Essas ofertas antes de colocar online. Antes de colocar pra outras pessoas. Né? Então é isso, gente. Você tem que visitar. E quando ligar, já vai direto. Pra ver o apartamento. Porque você não liga outra pessoa que vai antes. E aí a pessoa já fecha, né? Com quem ligou antes. Quem foi visitar antes, na verdade, né? Porque o Thomas até ligou antes. Mas ele não foi visitar antes. Porque ela falou, não, eu só posso na segunda. Aí ele falou, ah, então dá. Aí foi um cara no sábado. Né? Que insistiu, insistiu, insistiu. Beleza. E comprou. Né? Então é isso. Mais uma opção. E aí você... Né? Porque pensando que se você vai pagar 500 euros por mês, né? Tá aí quanto? De dinheiro por ano aí. E se você pretende morar mais de 10 anos da sua vida nesse lugar. Nessa casa. Às vezes vale a pena. Né? Investir. Ou você tem dinheiro aí que dá pra fazer um investimento pra alugar. Né? Pra você morar. E aí você mora em outro lugar. E aluga esse. E vai fazer seus investimentos da vida. Tem até outro vídeo que eu queria falar. Um grande assunto sobre pagar aposentadoria privada, gente. Também é um ponto importante, né? São pontos, assim, que quando você estiver mais velho, você vai receber um retorno, né? De casas que você comprou. E você vai estar recebendo o aluguel. Então, se você não vai trabalhar, vai estar aposentado. Mas você vai estar recebendo o dinheiro do Estado, o dinheiro do aluguel. E o dinheiro da aposentadoria privada, se você tiver feito. Né? Então, é bom pensar nesses tópicos. Beijo. Agora é tchau mesmo. Tchau.